Como crescer 10 vezes mais em 6 meses? Estou de volta! E pra você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais e também sou tabelhão de notas e tabelhão de protesto. Vamos lá? E hoje eu vou explorar a dica 6, prevista na página 16 do livro Passos de Gigante, do Tony Robbins. E aí depois de eu ler aqui, eu vou falar pra você como que eu cresci 10 vezes mais em 6 meses. Tudo partiu em cima do que o Tony Robbins fala aqui nessa dica. Se liga, todos nós já ouvimos falar de pessoas que foram muito além das próprias limitações e se tornaram exemplos do poder ilimitado do espírito humano. Você e eu podemos transformar nossa vida em uma dessas inspirações legendárias simplesmente tendo coragem e sabendo que podemos controlar tudo o que acontece em nossa vida. Ainda que nem sempre possamos controlar os eventos da nossa vida, sempre podemos controlar nossas reações a eles e as atitudes que tomamos a partir disso. Se existe alguma coisa com que não esteja feliz em seus relacionamentos, em sua saúde, em sua carreira, eu vou acrescentar aqui, em sua vida financeira, decida agora mesmo como vai mudá-la imediatamente. Pois quanto mais decisões você toma, melhor se torna em tomar decisões. Os músculos ficam mais fortes com o uso e o mesmo acontece com seus músculos decisórios. Hoje mesmo, tome duas decisões que você vem adiando. Uma fácil e uma que seja de alcance um pouquinho maior. Imediatamente, realize a primeira ação no sentido de cumprir cada uma dessas decisões e siga com o próximo passo amanhã. Fazendo isso, você estará fortalecendo o músculo que pode mudar toda a sua vida. Querido, num determinado momento da minha vida, um amigo chegou e disse assim, Ô Paulo, eu quero te desafiar. Vamos fazer um compromisso de crescer 10 vezes mais do ponto de vista financeiro e em outros aspectos? É lógico que o que desafiava logo imediatamente era o financeiro. Então ele já chamou logo para o lado das finanças e eu aproveitei também para outros lados. E eu falei, vamos. Então tá, daqui 6 meses a gente vai falar sobre isso e vamos ver os nossos resultados. Sabe o que aconteceu? Com a mais absoluta certeza. Com todas as métricas que você pode imaginar, eu cresci muito mais do que 10 vezes. Em apenas 6 meses. E sabe por que isso aconteceu? Sabe qual que é o segredo para você crescer 10 vezes mais? Querido, é você tomar uma decisão. Às vezes você está achando que o que você precisa é se preocupar com o como. Mas na verdade, o como é apenas 20% do necessário. O que você precisa ter é um porquê. É um motivo suficientemente forte que leve você, que arraste você da cama para você realizar aquilo que é necessário para você conseguir. Agora, veja, tudo começa aqui na mente. Não tente mudar a sua realidade. Mude a sua mentalidade e a sua realidade automaticamente vai mudar. Viu o que o Tony Robbins disse sobre decisão? Quanto mais você decide, mais poderoso você fica. Olha, depois de ter conseguido crescer 10 vezes mais em apenas 6 meses, o que você acha que eu fiz? Tomei uma decisão de crescer muito mais no prazo de um ano. E isso é uma outra história. Eu conto isso depois para vocês. Agora, hoje mesmo, qual é a decisão que você toma? Primeira coisa, eu quero que você curta esse vídeo e comente aqui embaixo assim comigo. Eu acabo de tomar minhas duas decisões. Se você sair desse vídeo sem comentar isso aqui embaixo, eu vou entender que você não decidiu. Agora, se você criar a coragem de sair do anonimato, de só ficar assistindo o vídeo e tomar a decisão de comentar aqui, eu vou tomar, eu acabo de tomar duas decisões que vão mudar a minha vida, Paulo, e daqui 6 meses eu vou te falar, eu tenho certeza que essa ação vai desencadear todo um processo que só depois você vai entender o poder de uma decisão. Tudo que acontece parte de decisões. Pelo menos tudo de extraordinário. Ninguém chega ao sucesso, ninguém chega ao topo por acaso. É tudo fruto de uma decisão. Não se preocupe em como você vai fazer para mudar a sua vida financeira, como você vai mudar o seu casamento, como você vai mudar a sua saúde. Simplesmente decida e desfrute do poder da decisão. Até porque você que está me assistindo é muito mais do que imagina.